No total, 75 jovens de Chapecó estão participando do projeto Doe Suas Férias. O projeto, que começou em Blumenau, tem 27 anos. Ele ajuda a comunidade distribuindo 100 cestas básicas e oferecendo oficinas para todas as idades durante a semana. O projeto consiste em que? Impactar uma cidade. Esse é o nosso objetivo, vir para a cidade e impactar ela. A gente avalia a cidade, conversam com o prefeito e a gente escolhe uma escola onde vai ser o nosso lar. Então, nessa escola, a gente fica alojado, a gente faz essas oficinas para crianças, jovens, mulheres, homens, adolescentes. E a gente fica aqui fazendo essa parte na parte da tarde. O projeto é aqui. Na parte da manhã, a gente vai pela cidade inteira, todos os nossos jovens. Aqui em Coronel Vivida, nós estamos com cerca de 75 pessoas. Eles vão com o coletinho, identificados, entregando um panfleto para as pessoas, convidando para essas oficinas. Nessas oficinas, então, tem brincadeira, contação de história, tem um curso. É o momento onde a gente fala com as pessoas, dispõe o nosso tempo com as pessoas, né? Que é aquilo que a gente tem mais de precioso e a gente não tem como voltar atrás. Além das oficinas, os jovens também planejavam reformar a casa de uma moradora de Coronel Vivida. Como parte do projeto Moradia Feliz. Na semana passada, começaram a reforma e vão entregar a casa neste sábado. Morada Feliz, ele se iniciou aqui em Coronel Vivida há três dias antes do projeto chegar na cidade. Por conta da questão estrutural da casa escolhida, né? A gente teve que fazer algumas coisas a mais. Então, vem esses jovens, se inscrevem, pagam para estar aqui doando o seu tempo. Vem para trabalhar nas suas férias. E nesse tempo, então, a gente está aqui na escola, está acontecendo as atividades. E o Morada Feliz também está lá trabalhando na casa, reformando a casa. No final da semana, a gente entrega a casa. Junto com todo o grande grupo, a gente vai lá e vai entregar a casa para a dona Rosa. A casa que estão reformando pertence à dona Rosa. Ela compartilhou como recebeu a notícia. É uma surpresa, né? Eu não estava esperando nunca, nunca, de receber uma benção assim que veio do céu. Porque eu sempre dizia assim, que quando eu ganhasse uma casa, o primeiro nome que ia ser glorificado era o nome de Deus. Eu não vejo a hora entrar dentro da minha casa, foi preparada por Deus e pelos 70 anjos que estão por aí esparramados. Além de ter a casa reformada, dona Rosa está participando das oficinas oferecidas para as mulheres. Incluindo uma sobre como preparar a mesa para a família. Para os jovens, compartilhar a palavra de Deus e realizar ações para a comunidade é algo muito especial. Acredito que quando Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura, eu acredito que eu estou fazendo isso. Pregando o evangelho, ensinando as pessoas, acreditando nelas, falando que Jesus ama elas. Porque eu participo na minha história dos homens, né? E o homem é meio difícil abrir em sentimentos, assim, às vezes não consegue se abrir com pessoas próximas. Acredito eu que uma pessoa assim que ele não conhece, ele consegue se abrir, consegue tirar isso que ele tem de dentro, entende? Stephanie foi uma das voluntárias que participou da oficina para as crianças, levando alegria com a fantasia da palhaça pirulita. Muito bom porque vem crianças muito carentes, né? E elas recebem amor, carinho, elas vem, nos abraçam, né? Falam que amam a gente, mesmo nem conhecendo a gente uma semana já amam a gente, né? Ah, eu amo você! E a gente recebe aquele amor porque é simples, né? É um amor carinhoso, é um amor que é genuíno que a gente fala. As oficinas acontecerão na escola municipal 7 de setembro, das duas horas da tarde até às quatro, e irão até a sexta-feira. Além disso, haverá apresentações artísticas na Praça da Cidade todas as noites até o dia 12, às 19h30. Todos, incluindo crianças, adolescentes, mulheres, homens e idosos, estão convidados a participar das oficinas e também das apresentações.